Olá empreendedores, olá empreendedoras do Brasil, tudo bem? Deus mandou eu abrir uma empresa, esses dias eu ouvi de um empreendedor isso Deus mandou eu abrir uma empresa e depois ele começou a passar algumas coisas que aconteceram no dia a dia que eu vou contar a gente vai bater um papo sobre isso agora e você vai ver o impacto, dois impactos, o impacto positivo da fé e o impacto negativo da fé e aí você vai saber como que você pode analisar os fatos e o que você vive hoje para você poder implementar o lado positivo, lógico que o lado negativo você vai aprender e não vai executar estou aqui gravando esse vídeo enquanto a minha esposa está lá no fundo, lá na cozinha terminando o nosso almoço aqui eu falei, vou ali gravar um vídeo para impactar mais pessoas, para continuar ajudando essas pessoas para você que já é da casa, já deixa aqui o seu like, que para a gente é muito importante para você que está chegando agora, eu sou Altair Alves, o seu contador se não sou, deveria ser, sempre essa propagandinha baratinha o vídeo, o link está na descrição e você pode acessar e entrar em contato com o nosso departamento comercial que nós vamos ajudar você em todo o Brasil a organizar a contabilidade da tua empresa a gestão financeira e ajudar você a ter prosperidade como a gente vem fazendo já com centenas e centenas de clientes, tá bom? olha só, o que acontece quando a pessoa usa fé dentro do empreendedorismo? é muito importante, porque a gente fala para muita gente, muita gente de fé tem gente que não crê em nada, mas a maioria dos empreendedores tem fé tem fé em Deus, vive essa fé no dia a dia e precisa que a gente fale um pouco mais sobre isso também para trazer mais luz e mais esclarecimento preste atenção numa coisa a pessoa chegou para mim e falou, Altair, eu vou abrir uma empresa porque Deus mandou eu abrir essa empresa totalmente pela fé falei, tá bom, Deus mandou você abrir a sua empresa ok, você tem uma voz, pelo menos você recebeu uma ordem de quem realmente tem autoridade no assunto e tem autoridade para falar que é Deus, parabéns tá, mas me conta mais um pouquinho Deus mandou abrir a sua empresa e qual é o planejamento que você está fazendo para cumprir essa vontade de Deus na sua vida? não, Altair, simplesmente tem um negócio que eu quero abrir eu não planejei nada, não planejei nada e eu estou indo mesmo pela fé eu vou entrar nisso aí pela fé e eu tenho certeza que vai dar certo e aí pessoal, vem o ponto central desse vídeo eu tenho centenas de clientes que são pessoas evangélicas católicos, cristãos diversas, o bandista tem quem é kardecista quem é budista tem todas as religiões aqui mas a maioria acaba sendo cristão a maioria acaba sendo ou evangélico ou católico e aí o que é que acontece? essa fé é extremamente importante você se conectar com algo superior com algo bem maior do que você e muito mais poderoso que você isso sem dúvida é importantíssimo vai te dar fôlego vai te dar força para que você continue vencendo principalmente os desafios que você vai enfrentar nesse momento que não serão poucos, ok? porém meus queridos a gente não pode entrar só pela fé a gente tem que ter organização a gente precisa ter a visão de como implementar essa fé esse desejo que brotou dentro do nosso coração e esse desejo que você ouviu uma voz que falou para você que Deus mandou você abrir essa empresa então se Deus mandou abrir essa empresa você já tem uma responsabilidade na tua mão qual que é o teu próximo passo agora? é planejamento ou seja é começar a estruturar a vontade de Deus na sua vida não é simplesmente você procurar um contador ele falou abre um CNPJ para mim agora aí porque eu vou arrebentar não é assim por isso que muitas empresas as pessoas se frustram quer ver um grande exemplo? Deus mandou eu casar com a minha esposa mas quando Deus mandou eu casar com a minha esposa ele não quis dizer que eu não vou ter dificuldades que eu não vou ter desencontros que eu não vou ter briga que eu não vou ter que fazer vários alinhamentos que eu vou ter que fazer várias recusar várias coisas na minha vida para poder ter uma vida em casal, em paz e aí? Deus não mandou eu casar? mandou mas tudo isso vai requerer da minha parte um esforço muito grande para que isso dê certo então o que as pessoas precisam entender que a fé ela é uma força propulsora que de verdade te tira ali da estagnação e faz você crescer na vida sem dúvida porém você tem que ter sabedoria para usar essa ferramenta por quê? porque como casamento já estou aí casada há mais de 22 anos então posso falar alguma coisa o casamento ele requer alinhamentos principalmente de propósito alinhamento de caráter você precisa manter principalmente quando a gente fala as suas crenças as suas raízes que você tem elas podem mudar à medida que você vai evoluindo e à medida que você vai evoluindo se um só do casal evolui e o outro não evolui você pode sim arrumar dor de cabeça no teu casamento que foi Deus que preparou olha que maravilha e agora você tem um problema será que Deus erra? não Deus não erra Deus não erra quem erra somos nós e aí o processo que você precisa fazer para garantir o seu casamento aqui dentro dessa evolução se sua esposa está evoluindo mais que você está buscando está estudando mais está desenvolvendo está desenvolvendo habilidades humanas está desenvolvendo habilidades intelectuais está entendendo mais de negócio do que você o que vai acontecer? vai criar um distanciamento e cabe você também e cabe a pessoa que está se desenvolvendo ter essa percepção mesma coisa na empresa mesma coisa na empresa aquela fé que você tem inicial ela começa a morrer ela começa a morrer de acordo com os problemas que vão aparecendo a primeira falta de dinheiro a primeira dificuldade que você tem com sócia a primeira dificuldade que você tem muitas das vezes de conquistar clientes que você fica ali naquele deserto do desespero de não conseguir conquistar clientes e vender o teu produto de serviço você já esquece você já esquece quem mandou você abrir essa empresa então você percebe que o start inicial essa fé ela precisa ser alimentada então não é só porque Deus mandou você abrir uma empresa que você não vai continuar estudando que você não vai ter planejamento ele não garantiu pra você ele te garantiu o que? a vitória mas ele não falou que essa vitória seria sem luta ele não falou pra você que essa vitória seria sem dificuldade sem você conseguir transpor os obstáculos ele não falou isso pra você falou? não não falou que ia ser moleza então tem muita gente que confunde isso confunde o que Deus falou ou o que alguém prometeu te ajudar ou o que alguém falou que ia fazer e simplesmente você quer que aquilo não tenha luta não tenha dificuldades não tenha desenvolvimento então eu como atendo muitas pessoas que estão ligadas a fé no Brasil inteiro eu percebo que precisa ter esse alinhamento não é porque Deus mandou você abrir a sua empresa que você não vai precisar estudar finanças que você não vai precisar entender de contabilidade que você não vai precisar entender desenvolvimento humano pra lidar com seus colaboradores pra fazer esse negócio dar certo vai precisar entender de marketing de venda não existe uma mágica existe uma promessa mas existe uma necessidade de desenvolvimento pra que essa promessa possa se cumprir na sua vida o vídeo ficou um pouquinho longo mas é mais uma reflexão que se Deus falou pra você abrir a tua empresa pode abrir mas se prepara pra se desenvolver se prepara pra aprender se prepara pra ser melhor todos os dias porque só vence quem permanecer no desenvolvimento contínuo e na fé bom todo domingo eu vou trazer dicas já relacionadas mais a questão humana a questão espiritual e a questão de fé também porque eu acho que isso é boa coisa também pra que a gente possa desenvolver e pensar sobre o assunto tá bom vamos lá se Deus mandou você abrir a tua empresa eu tenho certeza que tu vai arrebentar deixa teu like aí me ajuda a chegar a mais pessoas e vamos juntos arrebentar crescer o empreendedorismo no Brasil e se precisar com certeza se você tiver uma empresa precisar de um contador de uma contabilidade que realmente vai te ajudar a crescer a se desenvolver organizando a tua vida financeira e contábil o link tá na descrição é só entrar em contato com a gente que nós vamos ter o prazer de te ajudar então ó vem vem pra família vem pra família que nós vamos arrebentar junto vem acelera